Fala pessoal, gente, estou aqui para convidar vocês para algo único, para algo bacana e épico. Estamos em São Paulo, onde nós viemos para a cobertura do mega evento de lançamento do Bourbon 1792. Um Bourbon que a gente sabe já está no mercado, já tem até Fight Review no canal, porém, entretanto, no dia de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse universo e você, obviamente, é meu convidado. Vem comigo! Gente, a gente sabe que o Bourbon já está no mercado, mas hoje eles vão fazer um mega do evento e que nós vamos fazer realmente uma cobertura bacana para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o universo que tange 1792. Eu sei que vocês já acompanharam o Fight entre o 1792 e o Igor Herr, mas eu com certeza indico para vocês assistirem esse vídeo, afinal de contas nós vamos adentrar um pouquinho mais no mundo, que é da Aurora, importador oficial, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles. Quero ver se eu consigo entrevistar alguém, inclusive para trazer material para vocês. E além desse fato, nós vamos trazer mais informações quentes sobre o futuro deste, que é um dos melhores Bourbons à venda no Brasil. O mercado de Bourbon hoje, infelizmente para os outros, vai ser totalmente dominado pela Aurora, com o Buffalo Trace, que já foi o melhor Bourbon à venda no Brasil. Aí a Aurora traz Eagle Hair e 1792, que juntos, os três, acabam formando os três melhores Bourbons à venda no Brasil. Ah, Thierry, mas eu gosto de Jack, se danou, cara, porque Jack não é nada perto desses três. Ah, Thierry, mas Bullet é legal, eu concordo, legal, mas também não é nada perto desses três. Putz, Thierry, mas, cara, tem aí Woodford Reserve, bacana, feito em Alambique, inclusive, estilo potestil. Show de bola! Mas também não consegue explorar esses três. Vem comigo, vem conhecer esse mega evento que a gente está fazendo cobertura para vocês. Fala, pessoal, gente, e como parte da experiência desse mega evento do lançamento do 1792, nós estamos num bar que ele é oculto. Pessoal, olhem para essa rua aqui comigo. Tudo bem, dá para sacar onde é que está o bar, afinal de contas tem um monte de gente esperando para entrar. O que acontece, gente? Esse bar não tem placa, essa coisa branca aqui, não tem placa, não tem nada. Pessoal, como vocês podem ver, não tem nada dizendo que essa coisa branca é o bar, mas sim, é o bar, é diferente e só com senha você entra lá. A proposta por trás desse bar é realmente ser um bar oculto. E para você conseguir entrar no bar, você tem que bater e dizer uma senha, meu amigo. E eu vou revelar para vocês qual que é a senha, tá? Como é um evento fechado no bar, é o lançamento do Bourbon 1792. Qual que você acha que é a senha? Vem comigo. Qual que você acha que é a senha? Lançamento do Bourbon 1792. A senha é? 1, 2, 3, 4. Não, não, brincadeira, brincadeira. 1792, lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Pessoal, começa a experiência assim. Com bastante barulho na rua, uma loucura, mais é aquela coisa, o objetivo é trazer uma coisa diferente, especial para vocês. E esperamos que dê para filmar lá dentro, que dê para filmar a coisa como um todo e um pouquinho do evento. E por que não pegar, lá no fundo, vocês não estão vendo, mas o cão engarrafado, o Maurício Porto estará aqui também. Vai que eu consigo pegar o cão e fazer o material com ele, fazer um vídeo com ele. Falando um pouquinho do 1792 também, esse é o nosso objetivo. Vamos ver se a gente chega lá. Vem comigo. Pessoal, chegamos aqui na porta do bar, não fala nada, diz que tem que bater como se fosse um alçapão antigo e falar a senha. Vem comigo. Vamos ver aqui. Vamos lá? Quebrei a porta. Vamos ver se eles respondem. Qual a senha? É 1792. Só um minuto, por favor. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Nome do senhor, por favor. Thierry. Thierry e Georgette. Rapaz, aí eu vim no evento e não tem meu nome. Vai ser com a menina do mundo. E não tinha. Georgette. Cadê o Georgette? Está comigo. Rapaz, não tinha meu nome. Pessoal, vocês viram isso? Eu vim no evento e não tinha meu nome na lista. Quase que eu não entro. Obrigado, sejam bem-vindos. Muito obrigado. O importante é isso. E vamos para a festa. Com certeza. Obrigado. Sejam bem-vindos. Pessoal, acabamos de entrar no Bar Exit. Vamos ver. Vamos ver esse evento. Vamos dar uns takes. Vamos ver o que a gente fala, o que a gente vê. Para mostrar para vocês. Vamos nessa. O que é o que a gente vê. de Juan Olivares, diretor comercial para a América Latina, da Sazer, que está aqui hoje. Fala, pessoal! Gente, seguinte, e agora, exatamente duas da manhã, olha o estado da pessoa, eis que a gente chega no hotel, mas a gente chega no hotel para contar para vocês um pouquinho sobre como foi o evento. Gente, durante o evento, eu não consegui filmar, pessoal, pelo Sintifato. Eu consegui fazer uma entrevista, que vocês vão acompanhar ela, muito bacana, com o embaixador da Sazerac. Sazerac, só para vocês terem uma noção, é a empresa que desenvolveu Buffalo Tracy, GoHair 1792, Southerne Comfort, Papi Von Winkle, olha que loucura, olha que loucura. Então a Sazerac é uma potência e nós tivemos acesso ao embaixador da Sazerac, e nós fizemos uma entrevista com ele, que em breve, obviamente, vai para o ar. Bom, gente, mas voltando ao assunto, enquanto eu vou falando, obviamente, que o nosso editor vai mostrar umas fotos aí de como é que foi o evento para vocês, um pouquinho do evento em si. Gente, após nós, então, entrarmos no evento, dando a senha e batendo aquele, aquela pedaço de ferro lá, entendeu? O belo e mais interessante estilo de Castelo Palácio Antigo, eis que começa um festão regado a drink, regado a 1792, regado a cerveja, regado a quitutes. Então foi muito legal, foi muito bacana, muito diferente. Entretanto, vocês vão ver aí umas fotos que durante o evento, na metade dele mais ou menos, o pessoal fez uma transmissão ao vivo com todo mundo acompanhando. Quem que estava fazendo essa transmissão? Gente, não sei se vocês conhecem o Benegão, exatamente isso, o Benegão do Planet Hemp. O pessoal que tem mais de 35 anos vai conhecer o Planet Hemp, sim. Uma banda que fez um mega sucesso, ele estava lá conosco, e ele durante uma live, na verdade, ele fez uma transmissão ao vivo para um programa de rádio, rádio, se não me engano. E durante, então, essa transmissão, a gente acompanhou um pouquinho da história dele, foi bacana demais. Algumas histórias, inclusive, da carreira dele, de acontecimentos e fatos que realmente fizeram a diferença para o mundo da música brasileira. E o cara estava lá conosco. Eis que ele começa a tocar como DJ no final da noite, em que a noite termina em muita festa, muita farra, muito whisky, muito, muito, muito drink, certo? Muita coisa bacana. Gente, um evento realmente bem bacana, bem elegante, num lugar bem interessante, todo estilizado. Para você ter uma noção, parece que eles se prepararam o bar Exit, tá? Até dizem que é secreto ser bar, mas procurar na internet, bar Exit em São Paulo, você vai encontrar. Não tem placa, não tem nada, certo? E você tem que dizer uma senha para você poder entrar. Mas sim, eles prepararam todo o bar Exit com easter eggs relacionados ao Bourbon 1792. E entre esses easter eggs, no caso, tinha quadros, tinha referências, tinha uma coisa maravilhosa. Gente, esquece Jack Daniel Sinatra de mil reais, esse cara come Jack Daniel Sinatra. Esquece Jack Daniel Single Barrel, esse cara come Jack Daniel Single Barrel. Esquece Basil, por exemplo, que é um Bourbon super caro no mercado, que o pessoal só encontra na Amazon, trazido oficialmente pela Amazon, inclusive, a mais de 450 reais. 1792 custa menos de 200. E come também Basil de mais de 450. Quer dizer, esquece o mercado do Bourbon. Como eu já falei em outros momentos, o mercado do Bourbon, após a Aurora lançar o Eagle Hair Buffalo Trace 1792, vai ser difícil alguém entrar no mercado competindo com esses caras. Ah, mas eu bebo mais Jack Daniels porque tem mais fama, mais de mim porque tem mais fama. Ok. Mas se tu for um cara instruído, se tu for um cara que entende um bebê de uísque, se você for um cara que manja e quer preservar o teu dinheiro, tu não consegue mais sair da linha, da gama de produtos da Aurora. Ah, eu quero um Bourbon de excelente custo-benefício. Buffalo Trace, que hoje você encontra por 150 reais. Deu 10 reais a mais que um Jack Daniels, mas destrói um Jack Daniels. Inclusive, come até o Jack Daniels Single Barrel, que custa 3 de 50. Pô, mas eu quero um Bourbon cult descolado. 1792, é a proposta dele. Ah, mas eu quero um Bourbon super técnico, super louco, super interessante. Um Bourbon que ganhou 5 vezes o melhor do mundo, 90 prêmios nos últimos 15 anos. Eagle Hair. Vejam, hoje a Aurora tem a gama mais interessante de Bourbon no mercado. E se você é um cara que bebe em alto nível no mundo do Bourbon, você vai acabar com eles. Ponto final. Então, isso é um fato interessante e isso foi um evento que nós fomos para basicamente comprovar exatamente esse fato. Um informe importante para vocês, importante de verdade. Gente, vai ter no canal algo raro. Já preparamos vocês. Algo raro. Pessoal, eu consegui entrevistar o embaixador da Césarac. Eu entrevistei o embaixador da Césarac. Nós vamos ter um vídeo extra aqui no canal com a entrevista com o embaixador. Ficou meio escuro o ambiente, não tinha iluminação, não tinha iluminação artificial. Na verdade, tinha uma empresa lá que estava fazendo uma cobertura, mas eles não quiseram auxiliar em colocar uma luz acesa para nós. Obrigado, empresa que estava fazendo negócio. Obrigado, vocês foram top. Entendeu? Então, beleza. E vocês vão, em breve, receber um vídeo aí para quem nos acompanha, para quem está inscrito no canal, para quem além de estar inscrito, clicou no sininho para receber as notificações. Para quem nos acompanha, em breve, vocês vão receber um vídeo top, exclusivo. A primeira aparição pública do embaixador da Césarac do Brasil vai acontecer nesse canal e nós vamos falar um pouquinho sobre 1792. Ou seja, o canal Tia Ruiz, que é um canal que está trazendo a informação em alto nível. O canal Tia Ruiz, que é um canal que está fazendo a diferença. E eu te espero não só deixando o like nesse vídeo que é delay. Eu te espero não só compartilhando esse vídeo, porque é importante para ajudar o canal a te seguir para frente. Mas eu te espero no próximo vídeo, que vai ser a entrevista com o embaixador da Césarac. E a gente vai falar bastante sobre Eagle Hair e sobre 1792. Cala o Tia Ruiz, que é um lugar que está aqui para informar o brasileiro e ajudar vocês a beber melhor pagando menos. Mesmo descabelado, mas a gente está aqui porque a gente não larga o posto. Fica a dica. Até o próximo vídeo. Fui!